Obrigado Peixinho, Luiz Peixinho. É a primeira vez que está vindo aqui a Campina Grande, um evento Nova Consciência. A quem agradecemos ao Movimento Espírita, ao MIEP, que é tão bem organizado aqui em Campina Grande, já há 35 anos. E falando em espírito, eu lembro de Esperanto. Nós queremos até lembrar que no período de 8 a 13 de junho próximo, de julho próximo, melhor dizendo, estará acontecendo o 42º Congresso Brasileiro de Esperanto, um evento que irá ocorrer lá no Rio de Janeiro. Eu convido de imediato, nós tínhamos mencionado no início, antes da composição da mesa, mas ele só pôde chegar agora, o mestre Aramati para compor a mesa. O mestre Aramati está residindo em Brasília. está residindo em Brasília e ele é o presidente nacional do Conselho Nacional Umbandista, também que é uma instituição, fazendo um paralelo aqui, seria uma espécie de CNBB da Umbanda, que está sendo trabalhada com representação em todos os estados, e é um trabalho bastante significativo de aproximação e de unificação ou naquilo que é possível dos ritos da Umbanda. A Umbanda que é uma tradição também cristã, e o mestre Aramati está vindo pela primeira vez participar do evento Nova Consciência, com o apoio aqui de todo o grupo do CONUB, do Conselho Nacional Umbandista, aqui da Paraíba, através do Dr. Marcos Sodré. E muito nos honra, face esse intuito e essa perspectiva que o evento Nova Consciência tem, de trabalhar o respeito às diversidades religiosas. E nós sabemos, o pastor Clay discutivelmente sabe e corrobora essa afirmação, que temos, de uns tempos para cá, em nosso país, tido a ocorrência de diversas experiências de desrespeito às diversidades religiosas, em especial as de tradição africana e também da Umbanda. E, nesse contexto, é um compromisso de todos nós, é um compromisso de todos nós, de que haja um trabalho nesse sentido da conscientização. O mestre Aramati também representa a Faculdade de Teologia Umbandista, que é um organismo sediado lá em São Paulo, que tem um aval do Ministério da Educação, e que está trabalhando nesse âmbito da educação, também o respeito está nessa linha a qual nós estamos aqui defendendo. Passamos a palavra ao mestre Aramati. Já está tudo pronto aí. Muito obrigado. Um saravá profundo, uma boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho da Umbanda, que ainda é vista por muitas pessoas como detentora de uma cultura de periferia, à margem do sistema que direciona os rumos do nosso país. A gente sabe que o mundo hoje vive uma série de dissensões no campo social, cultural, político e até econômico. E essas dissensões privilegiam, acima de tudo, o materialismo, a competição, o individualismo. E ações como estas, aqui da Nova Consciência, vão exatamente numa contramão positiva a todo esse processo. Eu quero parabenizar os organizadores, é o primeiro ano que eu estou aqui, e na realidade pretendo voltar outras vezes, porque ações como estas, elas possibilitam, proporcionam a todos nós reflexões profundas com relação a essa questão da paz, que é muito mais interna do que externa, porque o reflexo do que tem em volta de nós é exatamente o que tem dentro de nós, o que tem em volta de nós é reflexo das confusões e das distorções internas, como falou o nosso querido irmão que está aqui. Eu, rapidamente, quero falar um pouquinho de como a Umbanda efetivamente vê essa questão da paz. Antes disso, vamos falar um pouquinho da instituição da qual eu faço parte. Há quatro anos atrás, o Ministério da Educação, dentro do processo de isonomia que a Constituição Federal determina, deu, entre aspas, porque nós passamos por um processo de avaliação, autorização de funcionamento para a Faculdade de Teologia Umbandista. Esse ano é o ano de reconhecimento, estamos em fase de reconhecimento, e no final desse ano se forma a primeira turma de teólogos umbandistas. E o que os teólogos umbandistas vão fazer? Acima de tudo, vão procurar ser universalistas. E o que é ser universalista? É não ser egoísta, é pensar no outro, é buscar se reconhecer como espírito em linhas bem gerais. E hoje a Faculdade de Teologia Umbandista tem um polo, ela é um polo centralizador de uma série de ações muito positivas para a sociedade. O que acontece, na realidade, é que a busca da junção, da aproximação, do saber religioso com o saber acadêmico, que é justamente a necessidade mais importante que o mundo vive hoje, acabar com essa dissenção entre ciência e religião, e nós participamos ontem de um fórum que falou muito sobre isso, a Faculdade de Teologia Umbandista busca, em linhas gerais, fazer isso. E dentro desse contexto, a gente vai começar falando um pouquinho, mostrando aqui, essas são as instalações da Faculdade de Teologia Umbandista em São Paulo, na Avenida Santa Catarina, próximo do aeroporto de Congonhas. É um prédio nosso, que tem instalações, laboratórios. Nós temos aqui as salas de aula. Pode passar, por favor, meu irmão. Esse é o doutor Francisco Rivas Neto, o reitor e fundador da Faculdade de Teologia Umbandista, um escritor renomado, que tem dez obras, que estão hoje sendo referência para muitas casas e para muitos templos umbandistas. E a gente começa falando um pouquinho da questão da realidade social. Nós vivemos paradoxos contemporâneos. Nós temos dificuldade muito grande para poder entender como é que a tecnologia está tão evoluída, como é que a tecnologia consegue alcançar patamares inimagináveis, e tem gente ainda vivendo do lixo, vivendo efetivamente do lixo e fomentado a continuar vivendo do lixo. A nossa realidade, ao contrário do que a gente pensa, ela não é uma realidade dada, ela é construída. Nós, no nosso dia a dia, construímos essa realidade. E, mais do que nunca, nós percebemos que, hoje, o ser humano vive um processo de individualismo crescente, um processo materialista muito profundo, onde a competição e a noção de sucesso está num acúmulo excessivo de riquezas. E esse acúmulo acaba gerando um disparate muito grande. Poucos ou muito, e muitos praticamente com nada. E, dentro desse contexto, no final do século XIX, quando o nosso país passava por situações extremamente complexas, como a própria colonização europeia, os índios dizimados, os africanos escravizados, nasce, historicamente, no final do século XIX, um movimento que, acima de tudo, busca fundir, unir a cultura indo-europeia, a cultura ameríndia e a cultura negra num culto simples, onde, acima de tudo, se busca a inclusão. E não se pergunta qual é a sua profissão de fé, qual é a sua cor. Enfim, a busca, acima de tudo, é de poder transmitir os valores principais da caridade, do auxílio, através de espíritos simples, que se denominam caboclos, pretos velhos e crianças. Muito bem, a Umbanda é uma religião brasileira, mas, em aspectos regionais, mas ela tem a função de ser universalista. Ela contempla, na sua manifestação, um processo universalista, amplo, aberto. Esse processo universalista, ele está fundamentado em algumas questões. Esses indígenas africanos, europeus e asiáticos, eles, na época, nessa época do século XIX, eles eram excluídos, eles estavam à margem do sistema. Há algumas versões. E a Umbanda, ela vem trazer exatamente a possibilidade dessas pessoas que sofrem e sofriam um preconceito muito grande, se inserirem num contexto espiritual. E a própria Umbanda, dentro dos seus templos, sofreu e sofre esse preconceito. Muitos e muitos confundem a Umbanda com um culto fetichista, um culto desprovido de escopo, de direcionamento, um culto voltado, muito mais, para o atavismo. Quando, na realidade, as pessoas não percebem que a diversidade rito-litúrgica existente dentro da Umbanda, ela é extremamente positiva. Porque, dentro da Umbanda, essa diversidade remete todos nós a um processo de unidade. Veja, nós temos, como disse o orador anterior, organismos que são diferentes. E esses organismos se interrelacionam de forma harmônica, sem agressão. E é esse o grande viés da Umbanda. essa universalidade e essa diversidade rito-litúrgica, ela proporciona para as pessoas a busca de um culto, de um rito que mais lhe fale a alma. Assim é o que acontece com as próprias religiões. A religião, na verdade, ou as religiões, na verdade, dentro da visão Umbandista, são formas particulares de se ver a mesma coisa. Não importa. O meu mestre espiritual, um dia perguntaram para ele, qual é a melhor religião, mestre Arapiaga? Ele falou assim, não existe, todas são boas. E por quê? Ele disse, porque se eu disser que uma é boa, eu descarto as outras. E não existe isso. As religiões são ótimas, todas. Se há um rebanho e há um pastor, é porque o rebanho é bom para o pastor e o pastor é bom para o rebanho. Eu acho que esse é o grande viés da Umbanda. É não excluir, de forma alguma, nenhuma manifestação religiosa, cultural e, principalmente, espiritual. A Umbanda, ela trabalha exatamente sem profetas. A Umbanda não tem um profeta. Ela não tem um mártir e ela não faz alarde das suas coisas. Nós procuramos trabalhar pensando unicamente numa forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas. De trazer para todos formas inteligentes de se buscar um processo que eu falei muito ontem na minha palestra que é o chamado processo da ética umbandista. E o que é para nós a ética umbandista? É eu poder olhar para vocês, para cada um de vocês que está aqui e me ver reconhecido em vocês. Ou seja, eu ter certeza que existe entre nós um fio, um laço de interdependência. E que qualquer abalo nesse laço e nesse fio, nessa ligação, isso se reflete no todo. Ou seja, nós somos interdependentes. Cada um de nós é responsável pelo outro que está do lado. Talvez por isso, por nós ainda não conseguirmos nos reconhecer no outro, é que tenhamos grandes dificuldades em construir esse processo de paz. O sincretismo, dentro desse contexto, ele mostra um aspecto de convivência pacífica. Porque se você parar e pensar que acima de tudo nós temos que tolerar as diferenças e tolerar as diferenças é você aceitar aquilo que cada um entende como melhor, você inicia um processo de convivência pacífica. O que é conviver pacificamente? É você respeitar o outro acima de tudo. É você respeitar esse processo de interdependência que existe entre nós. E se você conseguir fazer isso, certamente você vai ser remetido a paz. É simples. É simples de falar. Extremamente complexo de se praticar. Porque nós ainda estamos afastados dessa condição de nos reconhecermos como espíritos. Porque biologicamente nós somos todos diferentes. nós olhamos aqui e vemos que existem diferenças biológicas, genéticas. Mas em essência nós somos seres espirituais. Como disse ontem, o homem santo disse, sois deuses. E quando ele disse isso, ele disse que nós somos espíritos puros, espíritos perfeitos. E como espíritos podemos atingir e recuperar essa cidadania espiritual que um dia acabou se perdendo por conta de algo que está descontextualizado e foge do meu objetivo aqui. Como eu disse, o mundo contemporâneo hoje, ele privilegia muito essa questão da globalização. Os laços sociais são muito mais voltados para questões materiais. A visão do ser humano é muito pautada na competição. Há uma inversão muito grande de valores até no campo da educação. Nos primórdios da educação, as academias, as universidades, elas tinham por objetivo, tinham como objetivo principal formar profissionais, pessoas que iam atuar na sociedade, melhorando a qualidade da vida em todos os sentidos. O que nós vemos hoje? Uma inversão total desses valores. Nós vemos que hoje fomenta-se absurdamente no campo da educação a competição. E a competição é nociva. Por quê? Dentro do processo de competição tem o que ganha e fica feliz e tem o que perde e é o que sofre. E onde há quem sofre certamente não é uma condição que o mundo espiritual quer para nós. A gente precisa vivenciar um pouco mais isso. Eu estou caminhando dentro da minha fala para concluir por que aqui a Umbanda educa e busca essa cultura de paz que é o tema do nosso seminário aqui. A Umbanda segundo a Umbanda nós temos uma escala de valores que começa exatamente no espiritual e vem para o cultural vai para o social passa para o político e vai para o econômico. Percebam que nós colocamos isso o espiritual como o primeiro ponto. Não há nenhuma outra forma de se mudar esse estado caótico que o mundo vive se nós não buscarmos o espiritual. E se você olhar bem qual é a realidade do mundo hoje? A realidade do mundo hoje é uma realidade inversa. O poder econômico atua fortemente na política e a política vive em função desse poder econômico. Esse poder econômico dita regras para a sociedade que se aglomera em feudos onde os poderosos aqueles que se submetem mandam e direcionam a cultura e o espiritual praticamente fica relegado a uma condição simplesmente de cumprir a obrigação de estar no lugar porque assim é melhor. Eu vou fazer a minha parte eu vou ali dar a minha esmola eu vou ali dar a minha cesta básica vejam parênteses eu não sou contra e a Umbanda não é contra o assistencialismo de forma alguma mas nós somos contra qualquer tipo de ação estéreo que produza que não produza efeitos exatamente naquilo que nós chamamos das causas do problema. Porque na verdade se você olhar o processo dentro do contexto da medicina hoje quando você tem uma dor de barriga o médico vai dar um remédio para você acabou vai embora dor de barriga acabou mas qual a origem dessa dor de barriga qual é a origem desse processo ou dessa inversão político econômico político social cultural espiritual por que o espiritual está no fim por que o espiritual é dessa cadeia a coisa menos importante quando ela é e deve ser em todos os aspectos o mais importante exatamente por conta dessa desse equipsamento dessa dessa forma das pessoas observarem observarem muito mais a questão material como sendo algo mais importante que a questão espiritual para nós e a gente vai dizer aqui em linhas gerais bem rapidamente o que é o espiritual espiritual para nós é o que nós chamamos do sagrado que é a espiritualidade universal inerente a todos nós isso está em cada um de nós independente da confissão religiosa de cada um esse é o momento sagrado nós estamos debatendo coisas importantes mas o sagrado também é quando você está na rua é quando você está na tua casa tudo é sagrado o templo não deve ser visto como o único lugar onde você vivencia esse sagrado o templo é o lugar onde você vai aprender a retomar a visão aberta e holística de que o sagrado é tudo o sagrado é inerente a você é inerente a todos nós que estamos aqui a cultura para nós é o conjunto de símbolos e valores elaborados por um grupo em determinado tempo e lugar vem após a questão espiritual a sociedade ou social é a forma com que os indivíduos e os grupos se relacionam formando redes e organizações que desempenham papéis específicos de forma abrangente na sociedade e a política num aspecto mais elevado e não nesse aspecto infelizmente grosseiro que a gente tem visto por aí ela é o gerenciamento a distribuição e a utilização do poder proveniente da organização social é a sociedade que deve fazer com que as coisas sejam direcionadas e não o poder econômico que dita as regras e a economia que nós acreditamos que deveria acontecer ou que deveria ser praticada é a distribuição justa dos bens materiais necessários exatamente para sustentar o desenvolvimento integral das pessoas então essa é a visão da Umbanda e essa escala de valores espiritual social cultural político e econômico ela tem um grau onde o espiritual tem que estar em primeiro lugar eu sei que é difícil dentro da nossa vida dentro do nosso dia a dia nós vivenciarmos o espiritual 24 horas porque nós temos uma série de dificuldades existem problemas que a gente enfrenta mas é preciso começar a praticar isso é preciso começar a reverter esse processo de estagnação espiritual que a gente vive nós somos aqui quanto? 200, 300 pessoas se cada um de nós multiplicar esses ideais certamente a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos e nós não estamos preocupados se vamos levar milênios para atingir isso nós estamos preocupados é preciso começar a fazer isso nós temos que fazer todos que estamos aqui acreditamos na reencarnação e a Umbanda ela é reencarnacionista e nós sabemos que o processo o planejamento que o mundo espiritual nos dá não é para uma vida são para muitas vidas e a gente precisa preparar esse retorno para que isso possa se somar e para que o mundo possa ser melhor para que nós verdadeiramente vejamos o mundo de uma forma mais ampla mais espiritualizada infelizmente a Umbanda ainda ocupa a posição periférica as religiões ainda saindo do eixo católico protestante elas ainda são um pouco periféricas elas ainda não são chamadas para poder discutir quais são as suas propostas para melhorar o mundo e a sociedade elas são chamadas realmente para fazer aquilo como eu disse para a gente cumprir uma obrigação é um condicionamento é importante a gente ir lá orar como disse aqui o irmão orar não precisa orar em qualquer lugar é lugar para se fazer oração isso é ponto pacífico se você observar aqui nós temos um círculo que tem vários setores circulares nesse círculo nós dividimos segundo a nossa escola filosófica dentro da Umbanda em setores o 0 o 1 o 2 o 3 o 4 e o 5 e nós fizemos isso para mostrar e para efetivamente chegar na nossa conclusão que é mostrar como é que a gente pode atingir a paz que existem pessoas que são raras raríssimas que estão lá no centro que são as chamadas pessoas convergentes o que são as pessoas convergentes? são aquelas que conseguem olhar o todo e não a parte porque o mundo ele fragmentou o conhecimento humano em ciência filosofia arte religião na expectativa de melhor entender o todo mas quando você quebra você fragmenta e tenta olhar uma parte você perde a noção do todo e hoje em dia os homens convergentes são poucos quanto mais você vai se afastando desse centro você vai dentro da denominação que a nossa escola deu você vai se colocando como universalista pacifista heterodoxo fundamentalista aí nós vamos chegar num ponto problemático você percebe que você estando afastado desse centro na periferia desse círculo você começa a enxergar só a sua a sua religião a sua opinião a sua ciência a sua filosofia você começa a não ter a visão do todo e infelizmente é o que acaba acontecendo no mundo hoje o processo crescente de fundamentalismo quando não você estando fora desse círculo de um processo extremista que eu abomino que a Umbanda abomina qual a diferença entre o fundamentalista e o extremista o extremista mata em nome da religião o fundamentalista não mas o extremista mata então veja se você observar isso é uma espécie de de diagnóstico que a gente faz não só do homem mas das religiões ou até dos cultos e ritos que existem dentro da Umbanda porque todos vocês ouviram falar em Umbanda e talvez muitos associados a palavra Macumba Umbanda é Macumba Umbanda é o galo preto na encruzilhada é aquela coisa toda isso é a visão totalmente distorcida que se faz da Umbanda Umbanda é outra coisa e eu estou tentando passar essa ideia para vocês para que não haja talvez a pior coisa que o ser humano pode exprimir em sentimentos o pré-conceito talvez seja esse um dos grandes problemas para não se ter paz no mundo nós somos muito pré-conceituosos nós sempre julgamos quando não temos propriedade e condições de julgar e executamos e condenamos quando não somos juízes nós temos que primeiro entender para depois mesmo assim com cuidado julgar por favor nós acreditamos que os quatro pilares do conhecimento humano a ciência a filosofia a arte e a religião eles hoje estão dissociados eles são excludentes existe uma grande dificuldade da ciência e da religião se ajustarem a filosofia idem e nós sabemos que esse conhecimento que nós chamamos de conhecimento de síntese que é global que é uno ele se expressa naquele ponto de interseção comum ali entre ciência filosofia arte e religião hoje é como eu disse a vocês o ser humano numa época na época do próprio Descartes do Darwin do Newton ele adotou como forma de entender a vida um sistema cartesiano mecanicista reducionista e ele fragmentou esse conhecimento então você tem os pilares do conhecimento humano fragmentados você tem a religião fragmentada em religiões você tem a filosofia fragmentada em várias filosofias e essa fragmentação aumenta cada vez mais até na vida a gente tem esse tipo de postura você pega as especialidades médicas você tem o sujeito que ele é obstetra especialista no X do Y do Z você vai reduzindo quando na verdade você tem que ter a visão do todo e não adianta você juntar partes para tentar chegar no todo o todo é o todo vi de o doutor Frank Stein que tentou juntar partes para ter um todo e sair um todo todo distorcido não é isso? nós acreditamos que é preciso fazer a junção harmoniosa desses quatro pilares porque através dessa junção a gente vai conseguir retomar o indivíduo de forma completa como ser espiritual como ser astral como ser etéreo físico como organismo etéreo físico nós temos aqui uma vertente una que nós defendemos como sendo a vertente una do sagrado isso vale para qualquer religião nós acreditamos que existe uma consciência suprema que se posiciona lá em cima essa consciência suprema emite as suas vibrações para potestades divinas que na umbanda nós chamamos de orixás essas potestades divinas transmitem as suas vibrações para os ancestrais ilustres que são na umbanda os espíritos que militam na forma caboclos pais velhos crianças e eles se transmitem para nós que somos a humanidade os ensinamentos isso vale minha gente para qualquer qualquer religião para qualquer forma de organização porque toda religião tem uma potestade divina tem uma consciência suprema toda religião tem potestades e ancestrais que de alguma forma transmitem as coisas para a humanidade essa é a visão do todo uma visão não particular uma visão que tenta englobar o todo que tenta mostrar que nós na verdade somos um único grande organismo e esse grande organismo se manifesta na forma da busca incessante dessa tão propalada paz mas é importante a gente encerrar encerrando a minha fala já estou terminando o que é a paz para umbanda de fato o que é a paz para umbanda de fato paz para nós não é simplesmente a ausência de guerras de discordâncias paz para nós é algo muito mais profundo paz para nós é uma interação muito muito harmoniosa entre você e você mesmo você e os indivíduos que te cercam você e a natureza e você e o sagrado então vamos lá você com você mesmo é preciso buscar acima de tudo depurar pensamentos sentimentos e ações esse é um processo que dentro da umbanda nós chamamos de doutrina do triplo esse caminho aonde você precisa ter um pensar extremamente harmonioso um sentir estável e um agir equilibrado essas três formas de atuar no dia a dia se você trabalhar isso dentro de um processo constante faz com que você entre em harmonia com você mesmo quando eu falo harmonia do ser com quem o rodeia é exatamente aquilo que eu chamei de interdependência é você olhar para o outro e perceber que o outro também pode ser afetado por uma ação negativa que você porventura venha levar a termo ou possa ser afetado positivamente por uma ação boa positiva é a questão da interdependência nós somos seres interdependentes fazemos parte de uma grande rede de uma grande teia e essa rede e essa teia ela não consegue se equilibrar porque existem pontos de fuga que são na verdade todos nós e eu me incluo nisso não estou aqui querendo me colocar como dono da verdade não pelo contrário a verdade para mim é relativa ela não é absoluta quem diz que é dono da verdade eu acho que ele precisa entender melhor o que vem a ser verdade a relação do homem agora com a natureza nós vivemos hoje um momento de extrema de extrema preocupação com o meio ambiente não dá eu sou físico de profissão engenheiro e como físico eu me sinto extremamente impotente porque eu percebo que a humanidade ainda insiste apesar de todos os apelos e todos os avisos que a natureza nos deu na forma de furacões de tsunamis e outras coisas mais que ela está precisando de ajuda nós somos ecocidas a palavra é essa ecocida o que é um ecocida o homicida mata o homem o ecocida mata a natureza enquanto a gente não buscar harmonia com os ecossistemas e não preservar aquilo que a própria natureza nos deu nós não vamos encontrar paz minha gente porque nós vamos viver em conflito com ela e ela é que nos mantém vivos aqui a Unesco esse ano criou o ano internacional heliofísico como uma forma de tentar chamar a atenção da população mundial para os problemas que advêm dessa questão do superaquecimento e tudo mais da camada de ozônio e etc só que nós às vezes ficamos indignados e a nossa indignação às vezes não sai desse teatro a gente sai fica indignado fica revoltado na hora de chegar lá fora tudo continua como antes a nossa vida continua na rotina normal só que a natureza ela não não continua ela está se degradando e se nós não tomarmos providências rápidas nós vamos ficar à mercê da reação que a natureza naturalmente deve jogar para nós e por último para a gente poder encerrar falando da questão do sagrado a integração de você com o sagrado é você acreditar é buscar se reconhecer como espírito buscar se reconhecer e vivenciar o espírito espiritual como algo importante para a sua vida não importa se você é católico se você é protestante se você é budista se você segue qual for aquilo que mais lhe falha a alma não importa importa que você tenha efetivamente a exata noção de que o espiritual tem que ser parte principal na tua vida se nós conseguimos isso certamente nós vamos conseguir buscar criar a chamada cultura de paz a cultura de paz ela vem de dentro de nós é por isso que eu digo que ética ela está muito mais ligada com aspectos internos com esse aspecto da interdependência do que questões morais eu prefiro falar como eu disse ontem eu não sou imoral eu sou amoral eu prefiro ser ético porque quem é ético e percebe esse processo de interdependência jamais em tempo algum faz qualquer coisa que possa agredir você mesmo o seu semelhante a natureza ou o próprio sagrado um saravá de paz de luz a todos vocês e o xalá possa estar junto e nos auxiliando a caminhar nessa nossa luta de área nós estamos então concluindo essa mesa redonda pela manhã não sei vamos abrir um espaço para algumas perguntas rápidas se alguém quiser fazer alguma pergunta se dirija ou a uma pessoa ou a mesa não sei se temos um microfone disponível temos um microfone sem fio que pode ser utilizado se alguém quiser fazer uma pergunta direta por favor queira se aproximar aqui da frente o microfone chegará até lá por favor nós daremos aí uns 10, 15 minutos para esse troca de informações tem um irmão aqui pedindo só uma informação ele perdeu uma máquina fotográfica ontem aqui se alguém encontrar por favor encontrou soube por favor nos entregue aqui na a coxia quem tem perguntas por favor queira se dirigir ao microfone lá olá eu sou Flávio sou de Belém do Pará e gostaria de fazer uma pergunta ao representante da Umbanda sobre essa essa passagem de conhecimento que vem dentro da consciência suprema me corrija se eu estiver errado essas pessoas ilustres que são personalidades que a gente percebe que são personalidades específicas caboclos crianças quer saber se essa consciência suprema ela tem uma personalidade muito bem definida como essa como essas personalidades ilustres como caboclos e outras personalidades se eu entendi o seu nome é Flávio se eu entendi a tua pergunta nós estamos falando quando eu falo de consciência suprema esse nome é um nome que nós usamos para não particularizar Deus Zambi Tupã Alá essa é a consciência suprema e essa consciência suprema ela é onisciente onipotente onipresente e ela na verdade transmite as suas vibrações transmite o seu poder volitivo para seres que nós chamamos de chás podem ser na verdade o grego ou o santo você vai adaptar de acordo com aquilo que você professa o nosso objetivo é mostrar esse universalismo da religião a importância de você buscar aquilo que te fale a tua alma não importa o que mas personalidade é algo que está ligado ao concreto certo a persona ela está muito ligada a você a características suas isso nós chamamos da antropologia de antropomotizar ou seja dar características humanas a ser divino não e aí não não existe isso respondi outras perguntas é só uma personalidade é outra essa passagem de conhecimento e o interrelacionamento até de sentimento o que você explicasse no que se entende de sentimento também no espiritual no que se entende de amor de virtudes de valores então eu queria que você explicasse um pouquinho mais acerca disso que você quis dizer com personalidade relacionada com concreto porque o que eu entendo de personalidade é assim não só em termos de material de que eu sou uma pessoa e tenho uma identidade no CPF, RG de que eu sou uma pessoa que posso desenvolver relacionamento então pra mim é muito difícil compreender como eu posso ter adquirir conhecimento numa coisa que é impessoal entendeu e eu queria que você assim isso não não é fácil olha Deus a todo instante manda enviados pro planeta pra poder discutir as suas verdades ou pra passar as suas verdades pra passar aquilo que ele que ele quer são os hierofantes de todos os tempos Jesus Buda Krishna Maomé enfim Lao Tse Forri esses na verdade não vieram aqui fundar uma religião ou criar algo a religião foi na verdade desenvolvida por uma necessidade do ser humano de se ligar a alguma coisa que pudesse alimentar a alma de cada um quando você fala em relação quando você fala em relação com o divino essa relação com o divino ela é complicada porque nós vivemos no concreto enquanto o divino ele está no abstrato e é justamente eu não consigo perceber eu não preciso primeiro observar o que eu preciso para qual a posição que o divino ocupa na minha vida se ela é central ou periférica eu acho que essa é a primeira pergunta se ela é central você precisa entender de acordo com a sua profissão de fé de acordo com aquilo que você acredita como é qual o método qual a metodologia que essa essa sua religião esse seu culto propugna para você atingir ou alcançar esse processo de espiritualização tá certo então isso é muito pessoal fica difícil eu restringir quando eu falo em universalidade eu não posso restringir isso a uma resposta pequena isso é vivenciar é preciso viver para ver e você tem que viver para ver você tem que buscar essa busca faz parte de um processo em que você se espiritualiza dentro desse contexto mas é preciso buscar aqui nós temos uma diversidade religiosa muito grande e dentro dessa diversidade religiosa certamente e dentro dos inúmeros cultos ritos religiões seitas que existem no mundo uma delas vai servir para poder fazer você encontrar isso que você está buscando tá ok temos mais duas perguntas por favor só uma colocação pode ser pastor eu creio que essa complicação quando nós fazemos essa filosofia e queremos esclarecer a universalidade as pessoas as vezes acabam confundindo e ficando confusas na verdade nós muçulmanos vemos o seguinte há um critério que é o critério de diálogo e paz é um assunto é uma coisa da pessoa dialogar com o outro aceitar outra ideia pensar sobre ela mesmo que ela não esteja de acordo agora também tem uma outra realidade em que o professor seu nome Aramati ele também fez menção não há melhor ou dizer que a minha religião é verdade ou que é a melhor nós devemos separar entre essas duas coisas diálogo e paz é uma coisa agora dizer que é melhor ou que não é melhor é outra coisa por exemplo nossa concepção tem que haver uma que é melhor e uma que é verdade absoluta aí cabe a pessoa ela procurar agora o que gera confusão as vezes é essa filosofia de universalidade porque na verdade se não há religião melhor ou se não há uma verdade que devemos procurar ou uma verdade absoluta então por que que eu vou dizer que eu sou muçulmano por que que o professor Arati vai dizer que é um bandista por que isso então logo que eu escolhi algum caminho significa que eu creio que aquele é melhor então tem que existir o melhor e a pessoa deve procurar isso e essa procura e ele encontrar isso vai depender do seu da sua elevação espiritual então eu creio que a confusão está aqui na universalidade meu nome é Islan eu sou de uma pessoa sou médico e me acompanha do colega Marcos Sodré e se eu fosse criar uma religião no livro sagrado que eu escrevesse a primeira coisa que eu colocaria era que fora desse meu livro não haveria salvação e é um ponto que me coloca muito em choque com algumas tradições religiosas mesmo compreendendo que historicamente isso seja importante para os judeus foi importante para manter a sua coesão tribal para os muçulmanos e árabes muçulmanos especificamente foi importante para a manutenção da sua união tribal também já que eram várias tribos e na bíblia também e acontece isso quando diz que fora da verdade de Jesus Cristo não há salvação e muitos apregoam isso e colocando para o nosso irmão Aramati a umbanda ela não se coloca com um livro sagrado ainda pelo menos eu não o conheço me desculpe se eu não o conheci certo mas não existe tradicionalmente aquele livro que a gente considera umbandista tem um livro e não é uma pergunta mas na realidade é uma é uma é uma 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 evidência de uma realidade que os umbandistas a partir do momento que se cria uma faculdade a partir do momento que o professor Aramati né doutor professor em física engenheiro vem aqui falar né para uma para um sobre uma uma religião que tradicionalmente não não existe uma uma ritualidade muito como o mesmo falou uma ritualidade muito é padronizada como existe os outros ritos eu venho aqui elogiar primeiramente essa evolução eu considero até uma evolução ao irmão Aramati dessa dessa tradição religiosa certo eu acharia um comentário sobre também não só do senhor mas dos outros integrantes da mesa sobre essa questão da da transmissão do conhecimento sabemos que os judeus transmitiam os conhecimentos através de histórias contos até se escrever a bíblia não se havia um livro até se escrever chegar ao ponto de escrever uma bíblia sagrada a Torá os conhecimentos eram transmitidos dessa forma e eu creio que a Umbanda nossa religião brasileira realmente talvez a única religião brasileira de fato ela tem esse nascedor e eu creio que nós estamos passando por um momento histórico de evolução que é a Umbanda no meu ponto de vista me desculpe se estiver errado claro que ele vai dar um ponto de vista talvez até diferente está nesse processo evolutivo e eu gostaria de parabenizá-lo para libanizar a Umbanda parabenizar a mesa por esse ecumenismo e esse respeito mútuo muito obrigado a pergunta se eu entendi bem é a questão do livro sagrado que você falou da Umbanda eu vou tentar ser rápido veja como eu falei aqui na minha apresentação que eu fiz a Umbanda ela não tem um profeta ela não tem um mártir nós consideramos todos os profetas que passaram aqui pelo planeta como importantes todos já citei vários aqui e dentro desse contexto a Umbanda ela procura na realidade vislumbrar a religião como uma forma particular de se viver ou de se enxergar o sagrado o Sheik fala da questão da universalidade a religião ela foi feita por homens a Umbanda acredita muito e aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque eu tenho aqui pessoas outras que professam a fé ligada ao cunho reencarnacionista e outras não a gente tem que primeiro separar isso como a Umbanda tem uma visão de reencarnação de vida após a morte nós acreditamos que existe um processo dialético eu não tenho a última pergunta portanto eu não tenho a última resposta o conhecimento está sendo construído e nós construímos é aquilo que eu falei a realidade é dada ou construída ela é construída nós estamos construindo o dia que alguém disser pra mim que tem a última pergunta e eu der a última resposta acabou a gente encerrou nós somos um só nós estaremos unidos num processo de paz perene e integral nós estamos longe disso e a Umbanda visualiza isso a realidade não é absoluta ela está em constante mutação em constante construção agora eu não posso responder eu entendo por quem visualiza essa existência como sendo uma só por isso que é importante esse diálogo interreligioso esse processo transdisciplinar é com isso que a gente vai conseguir alcançar talvez um processo de convivência pacífica e muito mais do que convivência pacífica a gente viver em paz o Sheik tem uma visão sobre as coisas do espiritual que não é a minha mas isso não impede que eu seja amigo dele a amizade não se faz basicamente em concordância total e plena nas coisas ela se faz no respeito incondicional as diferenças e é isso que é um banda prega respeito as diferenças é um processo que dá pra gente uma ideia de diversidade muito grande mas a diversidade é boa a unanimidade é burra nós não temos que ter unanimidade não senão a gente vai estar voltando pra um tempo muito ruim aonde queriam depurar a raça vocês lembram disso? então partindo de uma frase do professor ele disse que a religião ela é feita pelo homem então o sinal da nossa amizade nós dizemos por exemplo que a religião não é feita pelo homem é feita por Deus e o que é feito pelo homem então quando é algo nascido da mente humana e das respostas que o ser humano tem pra vida e pra aquilo que ele tem de interrogações e indagações na sua vida isso aí é uma filosofia mas na verdade a religião ela é feita por Deus é uma instrução e orientação de Deus pro ser humano olha eu te criei eu sou assim existe isso que você não tem acesso e o que você tem acesso você constrói e o que você não tem acesso você crê e aí a gente parte pra sua pergunta que foi a última que como foi transmitida a revelação então isso depende muito da época então são dezenas de revelações desde do início da humanidade o primeiro profeta quem foi? Adão o próprio Adão que é o pai da humanidade o primeiro homem quando Deus o criou ele deu uma instrução pra ele é errada aquela aquela ideia de que o homem nasceu sem saber nada e que ele era o homem da caverna e tal pode ser que em uma certa parte da história tinha um homem que não sabia nada mas Adão foi ensinado todas as coisas o Alcorão cita ensinamos a Adão os nomes de tudo então essa foi a primeira revelação aí nessa época talvez não tinha escrita na época da Torá quando os mandamentos foram revelados a Moisés escrevia na tábua e assim por exemplo na época de Jesus era escrito os primeiros manuscritos são de dezenas de anos depois de Jesus não foi escrito depois os primeiros manuscritos foram escritos em grego e Jesus falava aramaico e assim por diante no que diz respeito ao Alcorão ele vem e cita que as escrituras antigas devemos dar pleno respeito a elas e crer que existia o evangelho a Torá porém não foram preservadas e o Alcorão também não foi escrito na época de Mohamed ou de Maomé como vocês conhecem num livro um companheiro um discípulo escrevia em algo que era matéria para ele escrever na pele na tábua no que ele tinha nas folhas na madeira até que depois da morte de Mohamed depois de terem memorizado tudo era memorizado e até hoje o Alcorão é memorizado em versículos uma grande parte dos muçulmanos memoriza todo o Alcorão a maior parte do Alcorão e todos os muçulmanos sem exceção tem que decorar pelo menos algumas partes então ali depois da morte dele foi tudo escrito e ordenado na língua árabe e depois na nossa era moderna que tem as traduções então assim ocorre a evolução da escrita das escrituras essa é a nossa visão para vocês guerreiros que estão aguentando a fome e ficando eu acho que vocês presenciaram uma coisa muito interessante muito importante durante cerca de três horas vocês ouviram apresentações de diferentes linhas e ficou óbvio eu acho que se alguém prestou atenção ficou absolutamente óbvio que a sintonia era praticamente total tudo que nós falamos estava perfeitamente em linha com o que o outro estava falando ele apresentava eu falava poxa eu podia estar falando a mesma coisa e assim por diante existe e isso a importância desse encontro mostrar que de fato tem essa enorme enorme universalidade entre as diferentes religiões e diferentes caminhos de espiritualidade existe também a importância de você entender que foi uma coisa que o nosso professor explicou que as diferenças surgem num nível muito elevado então o que é mais importante e todos nós estamos de acordo que tem o básico que todos precisam fazer de importância da espiritualidade dos valores dos valores e atitudes universais etc ou seja aquela primeira parte as primeiras três horas todos nós concordamos que olha isso realmente é importante por favor faça isso primeiro mas o interessante também é não cometer o erro existem dois erros um erro é o erro do fanatismo não só o meu caminho é certo os demais estão errados só existe um Deus vivo e os outros são Deus mortos então isso é um extremo de um lado e o outro extremo que também existe que nós também temos que evitar é de você achar não é tudo igual não importa o que você é se você é um bandista não é também é diferente vimos aqui agora em poucos minutos que ele tem uma visão dos detalhes mais finos ele tem uma visão o shake tem outra eu tenho uma um pouquinho diferente eu creio só um exemplo desculpa um exemplo do outro extremo por exemplo um princípio de uma pessoa que ela crê na reencarnação o outro crê na ressurreição o outro crê na decomposição então como é que vai unir os três os três dialogam e tem paz entre si mas são três vertentes diferentes exato e os detalhes sobre Deus como é que é Deus por exemplo o nosso professor aqui tem uma visão da Umbanda como sendo da consciência suprema esse é o termo que vocês usam a consciência suprema a palavra que eles usam para Deus não que essa não seria uma personalidade já o movimento Hare Krishna a gente tem uma fortíssima ênfase na questão da personalidade de Deus no contato pessoal com Deus nas descrições detalhadas do corpo eterno de Deus então é absolutamente diferente mas de novo o importante é que nós sentamos aqui juntos nessa mesa nós abraçamos uns aos outros abraçamos os valores que nós compartilhamos e é isso que é importante que esses valores que nós compartilhamos são valores universais que vão trazer um bem enorme para a sua vida e para toda a sociedade então nós nos unimos nisso mas não pense que ah bom então já que eles estão lá unidos vale tudo não importa nada eu não preciso nem pesquisar nenhuma dessas linhas que eles estão falando porque já entendi o vale tudo não, não é assim você tem que fazer um trabalho e ver de acordo com o seu nível que o nosso colega que já partiu que falou muito de acordo com o seu estado atual de avanço espiritual tem uma coisa especificamente desenhada para você por Deus um tipo específico de religião de espiritualidade não é tudo para todo mundo por isso que Deus criou essa variedade enorme né então eu queria dizer isso Maria Cristina duas palavras rápidas primeiro vocês percebem então o desafio que nós temos diante de nós pontos referenciais de unidade e também divergência eu tenho seguido um caminho que não é uma receita mas tem me feito bem eu tenho procurado ler as tradições sagradas escritas das religiões diversas o curão o bagavaguita a minha bíblia e é muito interessante esse processo esse exercício de leitura da tradição diferente porque a gente encontra então os pontos de unidade e os pontos de conflito esses pontos de unidade eles devem ser cultivados de maneira muito intensa eles são fundamentais para todos nós inclusive para a convivência da paz os pontos de diversidade aí vem a questão do respeito mas há outros elementos que também precisam ser levados em consideração porque no momento em que eu começo a ler uma tradição diferente não com o olho crítico mas com o olho do amigo o olho do coração aberto eu começo a perceber também que não só eu tenho uma série de dificuldades na minha percepção como também outros tem essas mesmas dificuldades são aquilo que o Marx chama de alienações que entram dentro das religiões todas e que nesse processo de diálogo a gente vai aperfeiçoando agora para isso nós precisaríamos entrar em um monte de elementos básicos aí vem o segundo ponto que eu gostaria de colocar das religiões como elas se estruturam os seus conteúdos doutrinários éticos os seus conteúdos organizacionais isso é um processo extremamente gratificante e provocante vale a pena entrar nesse processo temos uma última pergunta e finalizamos posso fazer um parênteses rapidinho se o senhor me permite eu só queria fazer uma colocação rápida em cima da fala do senhor essa questão do ópio da religião seu ópio é importante que a religião dê para a pessoa a possibilidade dela enxergar a vida de forma mais ampla e nunca escravize a mente e as suas ações e as suas atitudes com os seus preceitos e conceitos é isso meu nome é João sou da João Pessoa faço faculdade de filosofia pergunta a professora Mati qual a diferença do indivíduo convergente para o universalista qual a diferença entre eles o indivíduo convergente isso foi uma forma didática que o nosso mestre espiritual o doutor Rivas fez o convergente é aquele que está no centro ou seja é aquele que consegue visualizar de qualquer ângulo o todo e o universalista é aquele que está começando a perceber ele ainda tem a visão particular que é dele mas ele se predispõe a discutir as outras que somos o que nós estamos fazendo aqui ou seja nós temos quatro vertentes diferentes que sentam numa mesa e conversam de forma harmoniosa sem qualquer tipo de intenção de impor as suas verdades os seus conceitos mas sim de discutir isso é o que nós chamamos de indivíduos convergentes nós estamos buscando convergir como bem disse o nosso irmão em pontos que são comuns o homem o homem o homem o jeito que é convergente que está no centro daquele círculo ele é uma pessoa que já consegue olhar o todo ele não tem religião foi como eu disse se perguntassem perguntaram para o meu mestre qual a religião que ele tinha ele disse que todas por quê? porque se ele escolhe uma ele escolhe as outras essa forma de pensar que parece utópica mas não é porque isso é vivido vivenciado é que classifica e denomina um sujeito ou uma pessoa convergente é claro que a gente coloca as coisas na pedra para facilitar o entendimento mas isso são apenas formas particulares de se ver a coisa legal eu queria agradecer a toda a mesa pela belíssima contribuição nessa manhã de hoje o início de tarde mas como nós temos que o tema é bastante vasto para ser trabalhado mas como nós temos que fechar para limpeza todo o pessoal do som almoço estamos estaremos encerrando essa programação agora e logo mais às 14 horas nós teremos aqui a mesa sobre mídia e educação que terá participação do nosso companheiro jornalista professor cinema e escritor Pedro Camargo o Ricardo Kelmer que também jornalista e escritor o Fabrício o Fabrício Viana que vem aqui na TV tudo e que estará falando inicialmente e o Luiz Pelegrini editor da revista Planeta estarão trabalhando sobre esse tema logo após essa mesa da tarde aí haverá a concentração aqui na frente do teatro municipal onde todos os irmãos do movimento Hare Krishna estarão fazendo trazendo um Harirama onde haverá uma caminhada a condução de todo o público até o anfiteatro do Açú de novo para o ato ecumênico que irá lá acontecer então afora isso ainda a programação do teatro terão no período das 14 às 16 horas no máximo o prosseguimento dos diversos eventos paralelos a começar pelo simpósio de terapias holísticas o círculo semelhado sobre o xamanismo o primeiro encontro sobre o baralho cigano o quinto encontro de reiki o décimo quinto encontro do movimento Hare Krishna que começa à noite a parte de atividades o terceiro encontro de comunicação e cultura de paz na faculdade de comunicação o nono encontro de ateus e agnósticos o segundo encontro sobre o homoerotismo esse aqui embaixo no Paulo Pontes e o quinto fórum de religiões africanas de matriz africana além do o evento o movimento de integração do Espírita para a Ibama então boa tarde nós estaremos voltando a partir das 14 horas muito obrigado a partir de lá